Música Olha que bacana essa favela rapaziada Nossa mano adorei essa parte aqui Sério, tem uns lugares aqui ó Dá pra você se esconder aqui embaixo, olha que louco mano Fala galera Beleza, Nick Gamer na área Sejam bem vindos aí A mais um vídeo manos Mais um vídeo de GTA V E mais um vídeo de mods E galera, hoje trouxe aqui pra vocês Um mod de uma favela muito insana Que é a Favela do Lago Mano, feita aí pelo Tio Castiel RP Então mano, todos os créditos Aí é o criador da favela O link do canal dele vai estar na descrição Caso você queira dar uma olhada Beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo Eu já peço pra você que ainda não é inscrito Aqui nesse canal Já se inscreve aí Já ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Já deixa o likeão pra fortalecer E comenta aí embaixo Que outros vídeos Que outros mods Vocês querem ver por aqui E já me segue lá no Instagram também Arroba Nick Gamer E se você estiver precisando De um mod menu de qualidade Pro seu GTA V Entre em contato comigo Ou acessa o site aí na descrição Zstorebrasil.com.br Temos os melhores mods E os melhores preços sempre E tem novidade lá na loja Conferem mano Enfim Sem mais enrolações Vamos direto ao assunto Direto ao vídeo Como eu disse pra vocês galera A favelinha hoje é aqui do Tio Castiel RP Aqui tá o canal dele Tem bastante coisa legal aqui mano Quem quiser conferir Dá uma olhada aí na descrição A favela eu já trouxe aqui pra vocês Em um outro vídeo Só que eu esqueci de postar A favela Embaixo lá Já convertida e tal E a galera ficou me cobrando E eu pensei Mano Já que essa favela É tão boa Ela vai me render Mais um vídeo mano Um vídeo de instalação dela Então trouxe ela aqui Em um vídeo Porque eu acho que ela merece mano É uma favela bem bonita Bem legal aí pra vocês Tudo que você vai precisar Pra instalar essa favela É ter o OpenFor Aí no seu computador Instalado Vai precisar ter uma pasta mods Vai precisar ter também o arquivo Baixar o arquivo da favela aqui Se o seu jogo estiver crashando Vou deixar um link de um vídeo Que ajuda a não crashar com mods addon Pra quem não sabe Essa favela aqui É um mod addon Ela é adicionada ao jogo Ela não substitui nada ao jogo Então você vai precisar fazer o procedimento Pra não crashar o jogo Caso não tenha feito E essa favela aqui também Ela roda no LSPDFR Beleza? Bom Baixando a favela aqui Tudo que você vai precisar fazer Cara É abrir seu OpenFor Mano Então abre o OpenFor De vocês aí Aqui no OpenFor Você vai em cima de EditMod Clica né Em cima de EditMod Clica em Sim Vai aqui em Tools Em Ace Manager Verifica aqui se todos os plugins Estão instalados Se não tiver você instala O meu tá tudo ok Beleza? E agora você vai seguir O caminho que eu vou te mostrar Então você vai em Mods Vai em Update X64 DelicePacks E estamos aqui no lugar Que a gente precisa Agora você abre aqui O arquivo da favela Que eu vou deixar pra você Volta aqui no local Que a gente veio Precisa estar com EditMod ligado E vai arrastar aqui pra dentro Esse arquivo Nessa pasta aqui Confere se foi aqui pra dentro O meu foi Então beleza Agora você volta aqui no início Da sua pasta raiz Clica aqui Vai em Mods novamente Vai em Update Vai em Update.rpf Vai em Common Vai em Data Estamos no local Que a gente precisa Procura aqui pelo arquivo DLCList Esse arquivo aqui Achou ele Clica com o botão direito Do mouse em cima dele E vai em Edit Aqui em DLCList Você vai lá pro final Clica aqui na última linha Dá um Shift Mais Enter Para ir para a próxima linha Vai voltar no arquivo De instalação Da favela Vai clicar nesse arquivo Que eu deixei DLCList Vai copiar essa linha De código aqui Pode fechar aqui Pode fechar o mod também E vai dar um CTRL V Aqui na última linha Dessa forma aqui E dá um save Feito isso Tudo ok Tudo instalado Tudo certo Agora vou estar entrando lá No GTA V Para mostrar a localização Da favela para vocês E como de costume Para mostrar como realmente Está funcionando E eu já volto aqui Com vocês Fala aí rapaz Já estou aqui no GTA V E se liga mano Muito fácil a localização Aqui cara Do lado aqui Da casa do Trevor Bem pertinho Da casa do Trevor Na verdade Nesse lago aqui A localização Fica exatamente aqui Nesse local aqui Mas não tem segredo Você provavelmente Vai usar sempre A casa do Trevor A não ser que você Tenha escolhido Matar ele Na missão final Do jogo E você deve estar pensando Que carro que esse cara Vai pegar Numa garagem dessa Num lugar desse A casa não combinou Muito com o carro Mas Carrinho brabo Deixa eu arrumar A câmera aqui Olha que top Nossa nave Aqui o Trevor Tá como Tá brabo Já sujou Aqui Você é louco Pertinho a favela Aqui né mano Mas vamos de carro Para não perder O costume Deixa eu só Deixar a câmera Um pouquinho mais Afastada Olha que top Muito bacana Favelinha do Tio Castiel Deixa eu estacionar Nossa nave Aqui na oficina Para dar um grau Aí dessa vez Eu estacionei certinho Cara Eu já mostrei Um pouco dessa favela No outro vídeo Para vocês Mas está bem top Esse lugar aqui Um bequinho Muito bom Para se esconder Da polícia Deixa eu mostrar Aqui para vocês Olha Se você se esconder Aqui você pode Estar com 5 estrelas A polícia Não te acha Aqui Por que? Porque as props De favela Os pads Muitas vezes Não conseguem Ter a inteligência Da gente jogador Eles não conseguem Entrar aqui Desviar E tá ligado Subir aqui Porque não é algo Da mecânica Assim do jogo Né mano Por isso que o GTA Roleplay É o melhor modo Para você jogar Com mods Né cara Mas é muito bacana Aqui tem um desmanche De carro Muito louco Mano Eu gostei muito Dessa área aqui Da favela Que eu vou mostrar Para vocês Olha que realista Poça Da água Aqui também Mano Eu estou com o mod gráfico Aqui no talo Por isso que o gráfico Está bonito desse jeito Galera Estou com o Quant 5 Aqui Também estou com o Ray Tracing Ligado aqui Tá mano Ray Tracing Que eu digo É tipo um mod Tá galera Não tem Ray Tracing De uma forma Oficial Para o jogo Mas você tem aí Alguns mods Que chegam muito Muito próximo mesmo Como esse daqui Que eu estou usando Olha que louco Mano Eu gostei demais Mano Dessa favela aqui Dá a impressão Assim que você está Realmente numa favela Brasileira Né velho Muito top Rapaziada aqui Pistinha de skate Aqui De bike Né velho Aqui tem um lugarzinho Que dá para você entrar Com algumas coisas Que não devem ser Muito legais Né Vamos entrar para ver Né velho Olha aí Falei 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 Uma estufa aqui Falei que tinha coisa errada Não estou mostrando nada demais Aqui também galera Isso aqui tem no próprio GTA No próprio GTA Online Tem isso aqui Tá galera Tem esquema de Dessas Paranauê Que eu não vou ficar citando Se liga aqui Laguinho Muito realista mesmo Essa favela aqui Curti demais Parabéns aí Tio Castiel RP Espero que você traga Mais favelas tops Aí para a gente Mano Pode contar comigo Que eu vou trazer Aqui no meu canal E ainda deixar o link Do seu canal Para a galera Dar uma conferida No seu trampo Que é top demais Velho Olha que bacana Essa favela Rapaziada Não Tem uns lugares aqui Dá para você esconder Aqui embaixo Olha que louco Mano Nossa mano Adorei essa parte Aqui sério E realmente galera Tem na vida real Favela assim no Brasil Tá Tem lugar até pior que isso Se chama acho que Palafitas Alguma coisa assim Que é tipo assim Aquelas casinhas de madeira Cara em cima da água Tá ligado Então a água do mar Corrói e tal A beira mar O bagulho muito louco Acho que fica em Santos Se eu não me engano Mas enfim mano A favela é isso daqui né Não tem muito o que mostrar Na verdade tem né mano Se eu for ficar explorando aqui Eu vou demorar um pouco mais Mas isso eu deixo para vocês Para vocês pegarem uma curiosidade E instalarem o modzinho aí Que eu converti com tanto carinho E trouxe o vídeo aqui para vocês Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado pela atenção de todos É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fuuui Tchau 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 Tchau